Vamos direto para Paranaíba. Por lá, as aulas online têm sido um desafio tanto para os alunos como para as escolas. A falta de devolutiva dos alunos da rede municipal de Paranaíba preocupa a Secretaria de Educação. A pasta não tem um índice de alunos que não executam as atividades, mas tem feito apelo para que eles enviem o mais rápido possível as atividades propostas. As informações com ela, a Thalita Matsushita. Previsão para a volta presencial das aulas, a Secretaria de Educação de Paranaíba tem feito um apelo para que os pais façam a devolutiva das atividades que foram realizadas de forma online no primeiro bimestre, que se encerra no dia 30 de abril. A pasta destaca que foi criado um cronograma para facilitar a rotina escolar dos alunos e as escolas estão preparadas para dar esse suporte às famílias de forma virtual, tendo como principal recurso os grupos de WhatsApp, onde são inseridos professores e também os responsáveis de cada estudante da rede. O cronograma, conforme a Secretaria, foi estabelecido para tornar a rotina dos alunos menos exaustiva e também destaca que quando o aluno assiste aos vídeos, fica mais fácil para realizar a atividade. E a família, basta acompanhar a execução e devolver a atividade em vídeo ou foto. A partir daí, os professores avaliam e por isso esse processo de ensino e aprendizagem precisa da participação, tanto do aluno como também da família. A comunidade escolar, conforme a Secretaria Municipal de Educação, faz a entrega das atividades de forma mensal ou quinzenal. E essas atividades devem ser executadas no dia apontado pelo professor, pois a participação equivale à presença. A Rede Municipal de Ensino não tem aulas presenciais desde março do ano passado, quando teve início a pandemia da Covid-19. Ainda não há uma data específica para a volta das aulas presenciais no município, devido ao aumento de casos e também o número de mortes em Paranaíba. A situação, conforme a Secretaria de Educação, piora para os alunos da zona rural, onde muitas vezes o acesso à internet é o principal empecilho para o não desenvolvimento e devolutiva das atividades. A Rede Estadual de Paranaíba atende mais de 4 mil alunos. A Rede Municipal de Ensino não tem aulas presenciais em Paranaíba. A Rede Municipal de Ensino não tem aulas presenciais que eu não tenho.